Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Negado o pedido de liberdade a homem preso em flagrante por roubo contra motorista do Uber. Vamos rever uma reportagem especial sobre crimes cibernéticos. No estúdio, o advogado Fabrício da Mota Alves respondeu dúvidas sobre o assunto e explicou o que fazer nesses casos e como se proteger. E ainda, a vara de violência contra a mulher tem competência para autorizar a viagem de mãe com filho menor ao exterior. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre violência contra a mulher. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça decidiram que juizado de violência doméstica tem sim competência para autorizar a viagem de mãe com filho menor ao exterior. A terceira turma do STJ fixou o entendimento de que as varas especializadas em violência doméstica ou familiar podem analisar pedidos de viagem internacional de menor acompanhado apenas pela mãe. Essa advogada de direito de família explica que, apesar do objetivo das varas especializadas em violência doméstica, seja cuidar da saúde mental e física da mulher vítima de violência, ela também é responsável por proteger as questões familiares. Quando você agride uma mulher, uma mãe, você, de alguma forma, está agredindo também e colocando os filhos em risco. E aí, ainda que se caracterize e se diga que há a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria uma vara especializada para se decidir questões de guarda, regulamentação de visita do menor, essa competência foi estendida para a vara da violência doméstica e familiar, uma vez que, como se tem uma medida protetiva, e há um risco desse agressor praticar ou continuar perpetuando a violência, então é uma forma de você também prevenir e resguardar o direito desse menor. Uma mulher boliviana, suposta vítima de violência física e psicológica, entrou com o pedido para voltar à terra natal com o filho de apenas um ano de idade. O pedido foi aceito pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que aplicou medidas protetivas contra o ex-companheiro da mulher. Além de conceder à guarda da criança a mãe, o magistrado de primeira instância autorizou que ela viajasse para o exterior com o bebê. A justificativa é de que a mulher estaria em situação frágil se permanecesse em uma casa de abrigo no Brasil. Porém, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do DF. O TJDFT aceitou o recurso do pai da criança que se opôs à viagem da mãe e defendeu que a questão fosse analisada pela vara da infância e juventude. Mas no STJ, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que o artigo 14 da Lei Maria da Penha define a competência civil e criminal das varas especializadas da violência contra a mulher para o julgamento e execução de casos de violência doméstica e familiar. O magistrado destacou ainda que a guarda unilateral e a autorização da mulher de viajar com o filho sem a necessidade do consentimento do pai é uma medida protetiva de urgência para neutralizar a situação de violência que a mulher se encontra. Ministros do Superior Tribunal de Justiça anulam a alteração de beneficiários de seguro de vida feito por segurado supostamente alcoolizado. Os autores da ação alegaram que eram beneficiários de dois seguros de vida contratados pelo pai deles. Mas ao tentarem receber os valores, foram informados de que a tia também tinha sido descrita como beneficiária. O documento previa que ela teria direito ao valor total de um dos seguros e à metade do outro. Segundo os filhos, a irmã do falecido teria se aproveitado do estado de constante embriaguez do segurado para induzi-lo a fazer a modificação nos contratos. Em primeira e segunda instâncias, foi reconhecida a nulidade da alteração das apólices. Mas a tia dos autores recorreu ao STJ. Ela alegou que é de livre escolha do segurado a indicação dos beneficiários. Além disso, sustentou que alterações no benefício também podem ser feitas a qualquer momento. O relator do recurso na terceira turma do STJ, ministro Vilas Boas Cueva, destacou que tal liberdade não afasta a aplicação de princípios como a probidade e a boa-fé. Desta forma, a decisão das instâncias anteriores foi mantida e a alteração das apólices anulada. Considerando que, além da má-fé, ficou evidenciado que o objetivo do segurado sempre foi amparar os filhos. E um homem preso em flagrante por roubo contra a motorista do Uber tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, não aceitou o pedido de liberdade do réu por entender que a prisão foi fundamentada na gravidade do suposto crime que teria sido praticado na companhia de um adolescente. De acordo com o processo, o homem ou o adolescente teriam solicitado o motorista por meio do aplicativo de transporte na cidade de Serra, no Espírito Santo. Após o início da viagem, o motorista teria sido rendido com arma de fogo pelos passageiros que levaram o veículo da vítima. O motorista do Uber entrou em contato com a empresa de rastreamento veicular que localizou o carro. A polícia recuperou o veículo e prendeu o homem em flagrante, prisão que posteriormente foi convertida para preventiva. O réu teve o primeiro pedido de liberdade negado pela Justiça Estadual. A defesa, então, recorreu ao STJ e alegou que o acusado não tem antecedentes criminais, possui residência fixa e não oferece risco à ordem pública. Mas o ministro Humberto Martins negou o recurso e destacou que a prisão preventiva está fundamentada na gravidade da conduta criminosa, que teria contado com a participação de um adolescente. Olá, você que acompanha o STJ Notícias. Olha, nesta semana, na Rádio Justiça, nós vamos falar sobre o papel do STJ. Vamos contar alguns casos inusitados que chegam ao tribunal e que fazem parte da avalanche de recursos que a Corte Superior recebe todos os anos. Vamos falar também da PEC da Relevância e como que ela ajuda a desafogar e a atender a real função do Superior Tribunal de Justiça. E no quadro STJ Entrevista, convidamos um especialista para falar sobre pensão alimentícia. Ele vai explicar quem tem direito a receber esse benefício e também o que acontece com quem não paga. Tudo isso e muito mais você acompanha na Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta você vai rever uma reportagem especial sobre crimes cibernéticos. Não saia daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e você vai rever agora uma matéria especial sobre crimes cibernéticos. Aqui no estúdio, conversei com o advogado Fabrício da Mota Alves. Ele falou sobre a responsabilidade dos provedores, dos usuários, o uso inadequado das redes sociais, como se proteger de crimes virtuais e como agir em casos de ofensas na internet. Vamos acompanhar. Imagine toda a população de São Paulo e do Rio de Janeiro, duas grandes capitais do país, juntas. Agora, multiplique por dois. Não dá o número de vítimas de crime cibernético no último ano no Brasil. Foram 42 milhões e 400 mil pessoas. Esta estudante levou um susto quando começou a receber no celular mensagens de homens interessados em pagar para fazer sexo com ela. Eu estava trabalhando, estava fazendo estágio e meu telefone começou a ser encher de mensagens de homens, a maioria de homens, perguntando se eu fazia programa, onde eu atendia, quanto eu cobrava, aí mandava fotos, me pedia fotos. Só que, a princípio, eu não entendi nada. Meses depois, a situação se repetiu. Foi então que a jovem descobriu que o nome e o número de telefone dela foram divulgados em uma lista na internet de supostas prostitutas. Foi nessa segunda vez que eu fui na delegacia. Só parou depois que eu peguei meu chip e quebrei e joguei fora. A criação de um perfil falso ligado à prostituição e a divulgação de fotos ou vídeos na internet sem autorização são considerados crimes de difamação e injúria. A pena pode chegar a um ano de prisão. Em alguns casos, a divulgação é chamada de revenge porn ou pornografia de revanche. O termo é usado para designar ex-namorados, ex-amantes ou hackers que utilizam vídeos e imagens íntimas de uma pessoa com o objetivo de humilhar, ameaçar ou fazer uma extorsão. Em maio de 2012, o Brasil acompanhou um dos casos mais emblemáticos de crime cibernético cometidos no país. O roubo é a divulgação de mais de 30 fotos íntimas da atriz Carolina Dickmann. Hackers invadiram o e-mail da artista e a chantagearam por meio de mensagens anônimas pedindo 10 mil reais para pagar as imagens. O caso foi parar no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprovou e colocou em vigor a Lei nº 12.737, conhecida como Lei Carolina Dickmann, que tipifica delitos cometidos em meios eletrônicos e na internet. Dois anos depois, entrou em vigor o marco civil da internet, que estabeleceu direitos e deveres para internautas e provedores. Até então, não havia regras específicas sobre os crimes cibernéticos. As decisões judiciais variavam. Alguns juízes puniam sites por páginas ofensivas criadas por usuários, enquanto outros magistrados optavam por penalizar apenas o responsável pelo conteúdo. O marco civil da internet estabeleceu que as entidades que oferecem conteúdo e aplicações só serão responsáveis por danos gerados por terceiros se não acatarem ordem judicial exigindo a retirada das publicações. Na maioria dos casos, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a tese da responsabilidade subjetiva, ou seja, o provedor torna-se responsável pelo conteúdo inapropriado publicado por terceiros se, ao tomar conhecimento do crime cibernético, não tomar as providências necessárias para a remoção do conteúdo. Em julgamento de um recurso da Google, o ministro Vilas Bosqueva destacou que não se pode exigir dos provedores que determinem o que é ou não apropriado para divulgação pública. Cabe ao Poder Judiciário, quando instigado, a ferir se determinada manifestação deve ou não ser extirpada da rede mundial de computadores e, se for o caso, fixar a reparação civil cabível contra o real responsável pelo ato ilícito. Mesmo com legislações e decisões judiciais, quem trabalha no combate a esse tipo de crime garante. Muitos crimes podem ser evitados se o usuário tomar algumas medidas de segurança. Nas redes sociais, nunca passem informações pessoais, nunca passem fotos. Tem que ter muito cuidado. Na parte bancária também. Na parte bancária é muito importante ter o seu sistema operacional sempre atualizado, vírus, antivírus. Muito cuidado para acessar a sua conta em computadores que você não conhece, que você pode ter a sua senha capturada. Pois é, Fabrício. A criação, a previsão de um novo tipo penal, que até então não existia, que é o crime de invasão de dispositivo informático, o artigo 154b do Código Penal. Esse dispositivo estabelece justamente como conduta criminalizada essa violação de um dispositivo informático através da quebra dos mecanismos de segurança que esse dispositivo eventualmente possua. Foi a tipificação específica criada para tentar responder esse anseio popular em função do caso que comoveu toda a sociedade brasileira. Nós selecionamos algumas perguntas enviadas por telespectadores e também pelos internautas. Vamos ver a primeira. É da Carol Antunes. Ela mandou pelo Facebook e faz a seguinte questão. Como posso denunciar um crime de bullying virtual? E como se paga pelos crimes cibernéticos cometidos? Na verdade, o bullying virtual ou não, na maioria dos casos, ele não se tipifica como crime. Claro que há condutas sistemáticas de agressão, de ameaça, de violência verbal e psicológica que podem eventualmente serem classificadas como um crime. Crime de difamação, crime de calúnia. Mas, de um modo geral, o bullying por si só não é um crime. A conduta por trás dele, que aliás é uma conduta complexa, que às vezes envolve várias ações. Às vezes é tirar uma foto, fazer um post com um conteúdo associado àquela foto, fazer um meme, fazer uma foto trabalhada com uma edição gráfica. Isso tudo pode ser um conjunto de ações que pode, uma delas ou todas, serem entendidas como crime. Mas, respondendo à pergunta, o que fazer? É muito simples, é o que se faz como qualquer situação de crime, é denunciar. Ir até a delegacia de polícia, ou então, como no caso aqui do DF, fazer o registro de ocorrência pela delegacia eletrônica, que já admite boa parte dos atendimentos através da internet, registrar essa ocorrência e tomar as devidas providências. Seja solicitando auxílio de um advogado, um defensor público, ou seja, no caso dos crimes mais graves, de ação penal pública, contando com o apoio do Ministério Público. Mas é a primeira providência, é essa. Temos mais perguntas, vamos ver a próxima. É da Divanete Souza. Depois que a lei 12.737 de 2012 entrou em vigor, os crimes cibernéticos diminuíram? Olha, infelizmente não, porque, na verdade, é até o contrário. De 2012 para cá, em cinco anos que nós temos aí da vigência da lei, Carolina Dicma, nós tivemos um incremento dos crimes cometidos através da internet. Porque a tecnologia da informação, as tecnologias que dão acesso à internet, que dão acesso a mais computadores, elas têm progredido de uma velocidade tão incrível, que, primeiro, nós temos o fenômeno do barateamento dos dispositivos. Hoje, comprar um celular, qualquer celular com internet, e até ter acesso à internet é muito simples. Você tem planos pré-pagos, que você tem acesso ilimitado durante o dia inteiro. Então, o custo de acesso à inclusão digital é muito maior. Inclusão digital sendo maior, você tem mais pessoas, e tendo mais pessoas, você tem estatísticas elevadas de crimes. Facilita o crime. Vamos ver mais perguntas. A próxima, da Priscila Matos, de Belo Horizonte, ela explica uma situação que aconteceu com ela. Tive um namorado de três anos. Após o término do relacionamento, meu ex postou fotos íntimas no grupo do WhatsApp. Registrei um boletim na delegacia, mas, até hoje, nada aconteceu com ele. O que devo fazer nesse caso? É o caso que nós mostramos na reportagem, a porno-revenge, né? Exatamente. Pornografia de revanche, de vingança. Isso. Eu até prefiro utilizar a nomenclatura de vingança virtual, né? Para não ficar esse estigma com a palavra pornografia. Mas o revenge porn é um termo universal, né? O mundo inteiro utiliza essa nomenclatura. E, realmente, como eu dizia, há condutas praticadas pela internet que são previstas como crimes, que a gente consegue um enquadramento no tipo penal, e há condutas que não são. O revenge porn, a vingança pornô, a vingança virtual, é um caso em que não há criminalização, como o bullying, que eu falei agora há pouco também. Não há crime, não se trata de um crime. Quando há a possibilidade de classificar juridicamente como um delito penal, é o máximo que se consegue é uma difamação, ou, eventualmente, uma calúnia, talvez até uma injúria, dependendo do contexto. Mas é muito raro que isso ocorra. E, nesse aspecto, o caso da cidadã que fez o questionamento, provavelmente é um caso de difamação. O caso dela deve ser enquadrado dessa forma. E, nessa situação, trata-se de um crime de ação penal privada. Ou seja, depende dela promover a ação. Então, ela precisa não só ir à delegacia e registrar a ocorrência. Ela precisa acompanhar isso, constituir um defensor público ou um advogado e promover a queixa crime respectiva. Senão, não vai para frente. Vamos ver a nossa última pergunta. É do meu chará, Rafael Abraão, também daqui de Brasília. Ele faz o seguinte questionamento. É crime uma pessoa que faz propaganda eleitoral divulgando algum fato que seja falso contra um candidato na internet? Sim. Na verdade, já se classificaria como um crime eleitoral. Se estivermos ali no âmbito de uma campanha eleitoral, isso já configura um delito eleitoral tranquilamente. E, ainda que assim não seja, ou que assim não fosse, fora do período eleitoral, você pode ter, eventualmente, um crime de calúnia ou até de difamação. Se esse fato que está sendo divulgado sobre esse pré-candidato ou esse candidato for um fato que viole a sua honra subjetiva, a sua imagem, até a sua privacidade, dependendo da situação, ou que impute a esse candidato a prática de algum crime, que chama esse candidato de corrupto, ou que associa esse candidato a um criminoso, de alguma forma, essa pessoa pode estar cometendo um delito comum, nem se diga eleitoral, mas um delito comum, estando sujeito à justiça comum penal. Fabrício, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. O tempo é curto, sei que o assunto aí se estende. É verdade. Só tenho que agradecer aqui as suas explicações para o internato e também telespectador. Muito obrigado. Muito honrado com o convite. Obrigado. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com uma decisão sobre a comercialização de internet clandestina. Até já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias. Você sabia que comercializar serviço de internet via rádio sem autorização pode configurar crime de atividade clandestina de telecomunicação? Pois é, esse foi o entendimento dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, para prestar serviço de internet via rádio, é necessária autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os ministros deram o parecer ao analisar uma denúncia do Ministério Público contra uma empresa provedora de internet. De acordo com o processo, o engenheiro responsável pela empresa foi acusado de prestar serviço de internet sem autorização da Anatel desde 2005. Após o recebimento da denúncia, a Justiça Estadual entendeu que a atividade exercida não é classificada como clandestina, uma vez que o serviço de acesso à internet via rádio frequência não se enquadra como atividade de telecomunicação e, por isso, não precisa da autorização da agência reguladora. O MP recorreu e o caso foi parar no STJ. O relator do recurso, o ministro Jorge Mussi, discordou da sentença das primeiras instâncias e destacou que o STJ possui entendimento pacífico de que a prestação direta de serviços de internet via rádio, sem a autorização da Anatel, configura delito de clandestinidade previsto pela Lei nº 9.472, de 1993. Com a decisão, os autos vão retornar à segunda instância. O Superior Tribunal de Justiça manteve o aumento de pena por danos psicológicos causados à vítima de violência sexual. O caso julgado pela quinta turma do STJ envolvia um homem condenado a 10 anos e dois meses de prisão pelo estupro de vulnerável. O caso ocorreu em Pernambuco. A Defensoria Pública buscava redução da pena alegando não haver prova segura de dano psicológico, uma vez que não foi apresentado ao processo um laudo psicológico. No recurso também foi pedido o reconhecimento de incidência da atenuante. De acordo com a defesa, o fato de o réu ser egresso e seu retorno à sociedade não ter sido adequado demonstraria responsabilidade do Estado na conduta criminosa. O relator do recurso no STJ, ministro Jorge Mussi, não acolheu os argumentos. De acordo com ele, o pedido de reconhecimento da atenuante depende da demonstração de que o Estado deixou de prestar a devida assistência ao acusado, o que não ficou comprovado. Quanto ao aumento da pena base, o ministro disse que a condenação não foi exagerada ou desproporcional e está dentro do patamar razoável, inferior ao aumento de um sexto, e, portanto, não configura circunstância judicial em desfavor do acusado. Ao final do julgamento do habeas corpus, os ministros chegaram ao entendimento de que a fixação da pena base acima do mínimo legal pode ocorrer em razão das consequências do crime, onde a avaliação negativa se ampara no abalo psicológico causado à vítima. Pesquisa da Coordenadoria de Gestão da Informação do Superior Tribunal de Justiça aponta que menos de 1% dos recursos de advogados de defesa julgados pelo STJ resultaram na absolvição dos réus. Veja os números. O levantamento faz parte de um estudo coordenado pelo ministro Rogério Schietti Cruz. A pesquisa levou em consideração quase 69 mil decisões do STJ, decisões monocráticas e colegiadas dos dez ministros que compõem a quinta e sexta turma do STJ, especializadas em direito criminal. Dos pedidos realizados entre setembro de 2015 e agosto de 2017, em apenas 0,62% das decisões houve absolvição. Em 1,02%, os ministros decidiram pela substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos. Em menos de 1%, foi reconhecida a prescrição do crime. 6,44% dos casos tiveram a pena reduzida. Em 2,32%, houve a diminuição da pena de multa. E 4,57% das decisões sofreram alteração de regime prisional. O levantamento demonstra que é bem reduzida a taxa de correção de erros judiciários por meio do recurso especial em matéria penal. O ministro Rogério Schietti Cruz considerou que a pesquisa oferece um retrato mais preciso sobre o destino dos recursos julgados no STJ, que é um ponto fundamental a ser considerado neste momento, em que se discute a hipótese de mudança da jurisprudência do STF sobre a execução provisória da pena. Com a publicação da pesquisa, Schietti destacou que a mutação constitucional do STF não suprimiu o direito dos réus de rever decisões condenatórias proferidas nas instâncias ordinárias. Apenas encurtou o prazo, que era demasiadamente longo, para iniciar a execução da pena. O STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e te espero semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho